É que agora eu tô namorando, deixei da sacanagem Não quero mais saber dos contatinhos do WhatsApp Você mudou meus planos, fez pensar diferente Eu vou fazer de tudo pra gente ficar contente Eu vou te dar presente, levar pra passear Mas todo esse amor tem um preço e eu vou cobrar Ó, amor é só sentar, sem machucar Se tu fuder gostoso pra sempre eu vou te amar, bombom É só sentar, sem machucar Se tu fuder direito ao seu lado eu vou ficar, bombom É só sentar, sem machucar Se tu fuder gostoso pra sempre eu vou te amar, bombom É só sentar, sem machucar Se tu fuder direito ao seu lado eu vou ficar É que agora eu tô namorando, deixei da sacanagem Não quero mais saber dos contatinhos do WhatsApp Você mudou meus planos, fez pensar diferente Eu vou fazer de tudo pra gente ficar contente Eu vou te dar presente, levar pra passear Mas todo esse amor tem um preço e eu vou comprar Ó, amor é só sentar, sem machucar Se tu fuder gostoso pra sempre eu vou te amar Bom bom, é só sentar, sem machucar Se tu fuder direito ao seu lado eu vou ficar Bom bom, é só sentar, sem machucar Se tu fuder gostoso pra sempre eu vou te amar Bom bom, é só sentar, sem machucar Se tu fuder direito ao seu lado eu vou ficar Bom bom, é só sentar, sem machucar